Fazendo o melhor pra vocês Bom, então eu quero começar registrando, anotando aqui com muito carinho o aniversário da minha querida amiguinha Larissa Pimentel Olha ela aqui na foto, essa gatinha, filha da Josi filha do meu amigo Fábio, irmã da Letícia, estudante do Anglo que aniversariou na semana passada mas olha aí moçada, tá em tempo ainda de mandar um presentinho lá pra Larissa telefonar pra gatinha, aproveita, tá bom? Bom, agora eu quero mandar um grande abraço também pros meus amigos Marlete, Goulart e Valdemar Amaral Olha o casal aqui na foto, ao lado do governador Antônio Anastasia em Belo Horizonte, num recente encontro do empresariado mineiro todo mundo sabe, o Valdemar Amaral é presidente do grupo ABC de supermercados e estão aí no encontro com o governador Anastasia no Palácio da Liberdade um encontro de empresários com o governo Bom, e muito bem, acabou o nosso tempo o PTB vai ficando por aqui a você que esteve conosco, obrigado pela companhia uma ótima semana muita paz no coração, amor, saúde sucesso, dinheiro no bolso e até segunda-feira aqui na telinha do PTB win Legenda Adriana Zanotto